Pontinha de estoque, a primeira ponta de estoque infantil de São Paulo, trabalha com marcas de qualidade, num preço de arrebentar. Na verdade, Daniela, é praticamente a metade do preço que a gente encontra por aí, não é? É, praticamente a metade do preço que vocês encontram por aí. Gente, as lojas são enormes, você vai encontrar tanta variedade e o bom é que atende de 0 a 14 anos. Aí você já sabe, se quer fazer economia com bom gosto, com qualidade, pontinha de estoque nos baixinhos e tem muita coisa boa. E agora no mês de maio... Esse mês a gente tá com uma promoção de tricô, tá? É o festival do tricô. É o festival de malhas que a gente tá fazendo, eu tenho mais de 10 mil peças, preços a partir de R$ 9,90, que é algumas... Algumas molezas aqui pra você aproveitar. Deixa eu começar com essa que eu achei linda, olha que trabalho. Você vai encontrar essa malha, esse tricô em várias cores e essa daqui tá custando quanto, Daniela? Essa tá saindo R$ 24,90, é uma promoção cliente a frente. R$ 24,90 é linda! Essa decoração pras meninas também, com a golinha mais alta, tá um charme, né? Essa tá linda. E essa é R$ 26,90? R$ 26,90, é. R$ 26,90 também com várias cores pra você levar aí pra meninada. Agora pros meninos, olha que graça, pra eles ficarem maravilhosos. Olha que blusa, gente! Toque essa malha de super qualidade, tá custando quanto? R$ 19,90. R$ 19,90, não dá pra perder não. Pode correr pra pontinha do estoque, deixa esse menino bonito aqui. Você gostou dessa loja? Gostou? Então vai lá escolher uma roupa bonita pra você. Eles estão esperando a Avenida Bem TV, 184 em Moema. Telefone daqui? 5042-0527. E tem na Inácio Pereira da Rocha, número 80, telefone 3812-8806. A pontinha do estoque aberta domingo esperando por você. Vai!